Toda cirurgia que vai fazer uma descompressão perto de um nervo, de uma artéria, de uma veia, tem seus riscos. Tenho síndrome do dosciladeiro torácico, demorei 5 anos para descobrir que era essa doença. Meu médico quer fazer a cirurgia e eu estou desesperada. O que fazer? Pessoal, o dilema da Sandra em relação à cirurgia do dosciladeiro torácico, ele é válido. Por quê? Porque esse é um procedimento de altíssimo risco. A cirurgia é realizada por anestesia geral e deve ser feita por um especialista. De preferência, um especialista em nervos periféricos ou cirurgia vascular com atuação na área. Por quê? Durante o ato cirúrgico passam diversos nervos importantes. Por exemplo, o nervo frênico da respiração, o nervo torácico longo que cuida da nossa escápula, os nervos de todo o braço e também a artéria e veia subclávea que fazem a vascularização do nosso membro superior. Portanto, se você vai realizar uma cirurgia para desfiladeiro torácico, procure um especialista que entenda e já tenha realizado esse procedimento para que você tenha uma maior chance de sucesso. Os riscos dessa cirurgia são o risco da anestesia, o risco de ter uma infecção, o risco de ter um sangramento e o risco de perder a força devido a uma lesão de algum nervo. Portanto, para que esses riscos sejam minimizados, é extremamente importante fazer o procedimento com alguém que entenda. Se você quer saber quais são os riscos, as indicações, quais são as formas de melhorar da síndrome do desfiladeiro torácico, curte esse vídeo e segue o nosso canal.